Fala aí pessoal do canal, quem fala com você é o Vitor Cândido, do canal Cândido N7 aqui nessa plataforma E se você possui a tecnologia HDR+, HDR convencional, HDR+, e você está curtindo o jogo Forza Horizon 5 Você pode estar sentindo dificuldade em ativar o HDR nesse jogo Apesar de que eu acho bem interessante que quando eu ligo o meu Xbox nesse mesmo monitor Series S, ou estou jogando no meu computador, com o mesmo monitor, o HDR do Xbox é infinitamente superior ao HDR que o Windows proporciona Não sei explicar, fica uma cor legal, é claro que quando o HDR, no caso do HDR da LG, perde-se um pouco o brilho Porque o HDR é mais uma saturação em contraste, ele perde bastante o brilho, consideravelmente Quando você está usando o HDR nesse mesmo monitor LG IPS 27 polegadas que eu tenho aqui, que eu já falei várias vezes no canal sobre ele Eu tenho esse comportamento, se você tem uma experiência diferente, eu espero comentários seus aí no vídeo Mas é extraordinário como quando o HDR é ativado no console, é muito mais bonito E o jogo demora pra carregar toda hora Eu tenho um M.2 de 7000, né, de leitura, coloquei o jogo nele pra ficar mais fluido, pra ficar mais fácil de carregar Mas, cara, como esse jogo, depois que ele carrega ele é divertido, de boa Fazendo os ajustes corretos na placa de vídeo, o jogo fica legal Até já fiz assuntos sobre isso aqui no canal, no vídeo anterior Então eu vou mostrar pra você como ativar o HDR, apesar de que o HDR do Windows, por algum motivo, nesse jogo, não tá bonito como fica no console É a verdade, me desculpa, tá? Você vai direto do mouse aqui Configuração de exibição Eu vou ativar o HDR aqui, primeiro você vai ativar o HDR no Windows Mas não é só isso, você pode ativar o HDR no Windows e o jogo não vai reconhecer o HDR se você não fizer um outro passo Eu vou ativar, a imagem vai sumir pra você Espera um pouquinho, a imagem vai voltar Vamos ver se vai voltar Voltou Se você não vier aqui nessa opção, expandir com a setinha pro lado Você viu que eu cliquei na setinha do lado para expandir Vou voltar, cliquei na setinha do lado do HDR Se você não ativar a opção HDR automático, o jogo Forza Horizon não reconhece o HDR Então você precisa ativar, vai estar assim no seu computador, a primeira vez que você configura o seu Windows Ao ativar, eu acho impressionante que o jogo Resident Evil, Resident Evil Village, pode estar tudo de ligado ao HDR aqui O jogo liga e reconhece o HDR É muito maneiro, a Capcom é muito extraordinária na construção de jogo É muito, né? Mas esse jogo é especial Mesmo que você ative o HDR no Windows, não vai habilitar Não vai habilitar se você não ativar essa opção automática do HDR Mas a imagem deve estar bem estourada agora aí no contraste nesse momento, você que está assistindo Mas infelizmente eu perdi o prazer do HDR no computador nesse jogo Porque no console fica infinitamente melhor a imagem O monitor é o mesmo Até brinquei Porque o console eu ligo via HDMI, meu computador via DisplayPort Peguei HDMI, liguei também no computador por HDMI Mas quando eu jogo no console O HDR é muito superior ao HDR do Windows Não vai dizer porque, não sei, né? Se é panelinha com console Mas só pra você saber Se você quer ativar o HDR no seu Windows Se você acha que vale a pena Recomendo você deixar na descrição do vídeo aí O que você está achando do HDR pra você nesse jogo Mas só vai habilitar o HDR no Forza Horizon 5 Se você fizer o procedimento da forma como eu mostrei Senão ele não vai habilitar pra você Tá joia? Fica de casinha simples aí Pra quem está curtindo o jogo Forza Horizon Uma ótima quarta-feira Uma ótima quarta-feira pra vocês aí E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom